Este é o... Top 5 da TV Brasileira O Top 5, meu senhor e minha senhora Vocês chegam cansados em casa Perderam muita informação que rolou durante o dia na televisão Na semana durante a televisão A gente grava e a gente mostra aqui para vocês O Marco Luque me disse que são momentos vovó mafálticos O que é o momento vovó mafáltico? Não é esdrúxulo, engraçado, bizarro, bizonho Momento importante e são 5 momentos Prestem atenção no que vamos ter no quinto lugar de hoje, olha isso O Miele trocar bar por mar Eu acho que nem poderia ser considerado um ato falho Eu inclusive já fiz uma série dessas confusões de letra Eu cantava aquela música assim Pelado, pelado, no canal do Bozo No canal do Bozo Você também, Marco, fazia? Já fez confusão de letra ou não? Eu já, eu cantava uma música, era assim Na verdade eu sou assim Scooby-Doo do sete mares Scooby-Doo Falando em confusão e letra, olha o quarto lugar do Top 5 O Milton Santos foi suspenso um dia e talvez tenha sido por uma foto Porque o governador de Nova York acaba de cair Sem imagem Porque o mundo mudou Porque hoje você espirra E você não ouve mais saúde do cara que está do lado O mundo te deseja saúde Ou não Porque o mundo mudou Porque hoje você espirra E você não ouve mais saúde do cara que está do lado O mundo te deseja saúde Ou não Kleber Machado Olha só Eu vou te falar O que tem a ver Milton Santos com saúde e com o governador de Nova York, meu caro Rafinha? Tem tudo a ver Como que é possível? Ou não Ou não É o seguinte O terceiro lugar é uma imagem muito forte Terceiro lugar do Top 5 Um motorista atropela uma vaca que cruzava a avenida O motorista teve ferimentos leves e foi atendido no local do acidente A vaca morreu Carros que trafegavam pela via tinham que desviar do animal Mas numa das travessias A vaca foi atingida por um carro E lançada para fora da pista O carro ficou bem amassado A delegacia de Campo Grande vai investigar o caso Para identificar o dono da vaca Esta vaca foi lançada de uma forma heterodoxa É muito triste Muito triste O pior é que o autor não ensina e fala A vaca foi atingida por um carro E lançada para fora da pista E é, na verdade a vaca também é humano, sabe? É, eu acho, inclusive Essa vaca, ela não foi para o brejo Ela foi lançada ao brejo Aliás, se o dono da vaca Que a matéria diz que ainda não foi encontrada Estiver vendo o programa CQC.com.br A vaca é minha Terceiro não Este foi o terceiro Prestem atenção meninos É um programa de garotas O Saia Justa É um programa da TV a cabo Do GNT Falando da relação Entre um homem E uma mulher Segundo lugar do Top 5 Os jovens dizem para as mulheres tranquilamente Ah, você não é mais aquela Você é larga Eles falam assim E que as mulheres nunca conseguiram chegar A réplica Seria as mulheres dizerem Bom, talvez a minha vagina Seu pau não afinou É tipo isso Seria uma boa, né? Ah, seu pau que afinou Rapaz Rapaz, eu diria Rafinha Opa Lá no almoço Na sua casa No Rio Grande do Sul Tem esse tipo de discussão? Tem sim Tem sim Inclusive Pau que afinou É quase uma música Do cumpadre Washington O pau que afinou O pau que afinou E dança na boquinha Do sei lá o que Neste clima De muita elegância Na televisão brasileira Vejam vocês Essa semana É uma semana Essa semana Foi uma semana Muito maluca Vejam vocês O que rolou No primeiro lugar Do Top 5 Olha aí O pisca Já ouviu falar? É uma modalidade nova Entre os dançarinos Essa dança É um lance que Por favor As pessoas que estão em casa Não tentem fazer Isso que pode dar Lembra nas nádegas Pode dar uma distensão Na nádega Fica uma nádega Cai De outra pra baixo Tem que aprender Antes de piscar Você tem que aprender Filho Marco Nurti Você que é um especialista No assunto É essa a nova onda do funk? Bom Agora a gente tem que ficar Muito esperto Nesses vários funks Porque as vezes Um amigo meu fala assim Aquela gatinha Tá piscando pra você Você não sabe por onde Que olho Que isso